Escola de Beleza Olá, meu nome é Lissy, seja muito bem-vinda ao meu salão de beleza Olá Lissy, você pode me ajudar por favor? Mas é claro, o que aconteceu? Ela estava brincando com chiclete e pregou no meu cabelo, olha só! Que horrível! O que eu vou fazer? Calma, nós vamos resolver tudo Ei você, não precisa brincar com chiclete E ainda mais pregar no cabelo das outras pessoas? Não? Por favor, Lissy, eu estou desesperada Olha aqui o que eu tenho pra você Uhul, uma bala! Ok, vamos dar uma olhada pra ver o que podemos fazer aqui Hum, vamos tentar pentear? Talvez resolva Ai, aqui está muito difícil Está complicado Ok, eu tentei Mas não dá pra pentear Aqui só tem uma saída Nós vamos ter que cortar Como assim, Lissy? Como assim cortar? Mas eu tenho que cortar curto? Ai não, eu não quero, eu estou com medo Calma, não precisa de pânico Nós vamos fazer um corte bem da moda E ai você vai poder fazer, jogar de lado Fazer qualquer coisa com ele Tá bom, se fosse bem da moda E eu poder fazer qualquer coisa com ele Eu aceito Vamos começar? Ai, quanto cabelo! Quanto cabelo cabelo! Calminha, falta só um pouquinho e já terminamos Agora sim, prontinho! Ficou maravilhoso! Eu não quero mais pegar com essa bola Tá bom, isso não é problema Olha o que eu tenho Uau! Olha o que eu tenho pra você Ai, que legal, que legal! Minha vaquinha, minha vaquinha, minha vaquinha Olha só como ficou Uau! Eu nunca pensei que ia ficar tão bonito assim Mas eu vou ter só um penteado E você ia dar assim Calminha Não precisa ter medo Com esse penteado, nós podemos fazer várias coisas É só ter bons produtos Tá bom, vamos fazer alguma coisa agora então Ok Pra um penteado maravilhoso, nós vamos precisar de Um secador Um laque de cabelo E por último, uma escova Vamos começar colocando o laque no cabelo Primeiramente, vamos distribuir o laque sobre o cabelo Prontinho Agora nós vamos escovar o cabelo Ok Perfeito Prontinho Eu tô muito curiosa pra olhar no espelho Não quero, mas essa vaquinha tá muito chata Tá bom, nós temos um coelhinho Uau! Uau! Coelhinhos são fofinhos Eu gosto Uau! Ficou muito daora Ficou lindo Oi, Lissi Muito obrigada Você me salvou Ficou lindo Eu fico muito feliz que eu pude te ajudar E fico mais feliz ainda que você gostou Muito obrigada, Lissi Eu amei Tchau Tchau Oi, Lissi Agora sim, é só encaixar Olha como ficou lindo Isso sim que é o cabelo grande Há tanto tempo eu sonhava com isso Agora, olhe no espelho e veja como ficou lindo Olha como essas cores combinaram com você Uau, sim, combina até com meu vestido Eu fico muito contente que você gostou Volte mais vezes pra gente ir trocando as cores Sim, sim, eu gostei muito e vou voltar várias vezes Tchau, Lissi Tchau, até a próxima Ei, você gostou do cabelo dela? Então, se inscreva no nosso canal E assista os próximos vídeos Pra você ficar por dentro de tudo de mais na moda que existe Tchau, até a próxima Tchau, tchau